A América do Sul A América do Sul Crise nos Balcãs A guerra aproxima-se Algo acontece Na Alemanha soam marchas militares Mas o Kaiser Guilherme Não é o único a passar a revista às tropas Em França os herdeiros da Comuna Celebram nostalgicamente a memória do seu movimento Erguem-se vozes clamando pela restituição Dos territórios perdidos Durante a guerra de 1870 Uma delas é a de Maurice Barrès O que se pode fazer contra esta vaga de nacionalismo? Um deputado francês avisa Um canhão é um instrumento que serve para saudar reis E matar os seus zumbos Os perigos avolumam-se Em Berlim, Jean Jaurès Encontra-se uma última vez com os socialistas alemães Mas já é demasiado tarde Já se veem estranhos corredores nas pistas Os praticantes do sistema de ginástica moderno Executam os seus exercícios Com espingardas nas mãos Fundados por Baden Powell em 1907 Os escuteiros já não são jovens Que acampam sob as estrelas Mas os soldados do futuro As suas tendas irão mesmo inspirar os inventores E ser utilizadas pelos doados A esgrima transformou-se em treino com a baioneta Até os cães corajosos São condecorados por bravura Quanto aos aeroplanos A maior descoberta do novo século Começam a ser equipados com Metralhadoras, bombas e torpedos São lançados à água os primeiros submarinos Bem como os novos vasos de guerra As rodas puseram-se inexoravelmente em marcha É o começo Em agosto de 1914 É decretada a mobilização geral 14 anos antes Um comboio de passeio entrava nesta estação Hoje, um comboio de transporte de tropas Parte para a frente de batalha É decretada a mobilização geral É decretada a mobilização geral